Aí Luiz Anjo, quando eu cheguei aqui em Luiz Anjo, umas onze, onze e meia, gritei dali, bicho vem, ele gritou da cozinha, opa, me acorda aqui que eu venho morrendo de fome aqui, disse, entra pra cá, saiu Luiz Anjo com uma cueca com noventa de touro, bebo cego, tu me lembra Luiz, uma panela assim de fava no fogo, um fogão de lenha, e ele bebo com azobô naquele manchão na frente, eu digo Luiz, vamos partir aqui por igual, ele é comedor, mas eu vim com a molesta, aí eu tapiei, botei três pés depois pra eu e ele disse, epa, vamos partir direito aí, tem demais aí, bota direito, e eu discutindo pra eu comer mais do que ele, teve um isso a ele, que ele matou quem tava me matando, eu vim a Luiz, eu não aguentava andar mais um metro não, porque fome é bicho fininho, ô Luiz Anjo, que pano é esse dessa camisa tão fininho, é uma seda, uma mesca, eu gosto de mentir, Rogério, tira o menos uma foto, mas o rapaz, vou tirar, uma mulher que gosta de, é de pato esse cidadão, porque é muito bem a você, eu vi, é verdade, mas rapaz, eu vi, o forró da molesta, e o Renato da Anção, feita a molesta, onde era aqui, lá em Damião Paulino, em São Vicente assim, cabaço, era que era, Damião Paulino, é Paulino, vai te Luiz ainda, dá para ir para o forró? Oh, tu ainda vai Luiz, Luiz Anjo, tem uma festa grande no Arruda, agora de dia, ou não, fosse de noite, né Luiz? fosse de noite, até tem uma rirurrinha lá no Arruda, até a mulherzinha mora lá meu lado, vai Luiz Anjo, mas eu não gosto de mulher que tem filha, e é, que gozo, ela chegou batendo papo comigo, e a filha com a cara que não tinha, vai Luiz Anjo, aí ontem eu cheguei no posto, é uma franquista lá, que é muito safada, ela mandou a rir, toda vez que eu chego, que para com a minha neta, ela já encosta, para vir cantar mais, eu pego o barco daquele vasinho, o barco daquele vasinho depois, aí começa a bater o corral e cantar, e ela com a moleca dançando. Poxa irmão, e é? Eu estou com o Edmundinho, a gente que eu sou camionheiro, não é? Eu vou com os galinhas, mas eu bebi teu pai. Quando eu cheguei, parei lá no posto, eu vinha lá de bosco da granja, parei com a minha neta, que estava batendo, e ela já veio com a moleca, pegou o barco, ela veio de cima do carro, e dava a nossa bater e cantar, aí eu desci, dei a chave para ela, baticei, comecei a bater no barco e cantar, e o casal de gente assim, pegou, olhando na maimonde, costada da atriz, e só achando graça, o homem e a mulher. Eu estou lá cantando mais ela, e dançando, e ela batizando, e a mulher está cantando mais ela. E você está cantando no barco. Estou batendo no barco. Um casal de gente, aí, quando ela terminou aí, o homem chegou para perto, aí, disse, eu disse, mas rapaz, se eu fosse solteiro, eu ia levar essa doidinha para eu criar. Criar? meu filho, aí, o cara me falou e disse, e o pai dela? Eu disse, o pai dela ficava em casa, em casa mesmo. Aí, uma mulher lá, morrendo e achando graça. Aí, o cara me falou e disse, é minha filha, ela é minha filha, e eu disse, tem nada dele. Ah, rapaz. E oi, vô? Quem era, vô? Quem era, vô? Era o pai e a mãe. E vou ver dizendo as histórias. Eu ia dizendo a eles, essa doidinha, essa coisa doida. Ai, doido. Eu ia levar essa doidinha para eu criar. Para eu criar. Aí, e o pai dela? Eu digo, ficava em casa. Eu levava ela e ele ficava em casa. Ele disse, é minha filha. Aí, você nem se importou? Eu nem liguei, eles não levavam nem em conta. Está vendo? Conhece eles. Luiz Anjo? É o filho de, é a filha do filho do final de Janjão. Ah! Janjão. De Joazia? É, por certo eu, não sei o nome dele. Mago Véi. Mago Véi. Aí, eu digo, acho que eu sabia lá que é. A bicha minha é doida. Mas, foi mesmo? Foi. Eu disse, se eu ia levar essa bichu, eu... Está vendo? Aí, o cara vai dizer, tinha o pai dela ali, porque estava em casa. Eu levava ela. Pai Luiz Anjo, como você se atou naquele dia, para vir para casa, lá da associação? Pai Luiz Anjo tem um pinicado dançando. Agora, ele tem um jeito de fazer assim na perna, ele dança bonito e fácil. assim. Como foi que você veio de casa? Porque você estava só queijando. Eu vi da mãe. Você ainda veio de moto. Eu tenho vinheta assim, esse Mago Véi. Mas você dançou, rapaz. Eu dançei. E Luiz Anjo tem um pinicado bom. É? Tem. Ele tem um jeitinho na perna assim. Esse aqui não é o que toca, é? É, isso ali mesmo. Mas cadê eu vou ajeitar ele, para nós fazer um porra? Ajeite que nós vem na hora. Agora eu estou... Vamos ver se nós tocando lá não. Só atriscando não. E ele? É, atenção. Era três bandas, Luiz. Tocam foda e tocaçam foda. Era o Figue Jonjão. Aham. Era Igor e Divoni. É o artista divino. Eu ri e Divoni tocou. É. E Divoni tocou. Aí ele parou. Divoni deu uma parada, aí começou a tocar. Foi na hora que eu vim de embora. Foi não, homem. Você estava lá todo tempo. Você vence embora, era mais de uma hora. O que é? 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 Não entendi. Eu tiro a água daquele troço? Cadê o troço? Você já tirou? Não. Vou tirar. E o que é que está faltando? Espera aí, Rogério. Essa é peça de troço para cá. Ah, isso é um canete. Luiz Anjo. O que é? Deu a água. Deu. Adiante. A água está feita. Muito bem. É boa a água? Não sei. A água não... Aí você já tirou a água? Tirei não. Vou tirar. Ainda esse ano? Daqui para a semana que entra. Vou experimentar. Se for salgado demais não adianta gastar dinheiro. Espera aí. Mas se os cavalos beber... Não, mas é o seguinte. Dependendo do sal da água tem o desalinizador. Tem, Luiz. E o valor do desalinizador vai de acordo com a quantidade de sal da água. Entendeu? Aí eu digo qual é o desalinizador que você pensa que é para purificar ela. Estou entendendo. Luiz Anjo. Desde o dia que o senhor... Furou o poço. O senhor não teve acesso a água para experimentar não? Os meninos soltaram o caneto e tiraram a água. É saluba. É só saluba. Eu não experimentei direito. Tapei, caraca. Eu soube que foi muita água. Rapaz, ia furando. Quando chegou assim... Um... Dez metro, mais ou menos. Pegou a saca lá. E aí? Aí chegou dos praias danadas. Eu digo isso já é água. É água. Tocava o espirro. Oh, beleza. Aí botaram o cano daquele que no outro cano não dá de pé de cano. Sei. Aí aja pedra. Aja pedra. Aja pedra. Chega e gritava com a mulher. E lá... Aí quando ia acima dos quarenta metros... Aquele burdoso desceu do Rio. Acaba disso. Passou de uma pena. Um pouco mais o burdoso desceu do Rio. De novo. Só afundando e sem água. Não sei não. Que já ia dando uns quarenta metros. Era caixa seca, Luiz. Caixa seca. Não sei se era seca ou seca. Não sei. Não sei que... Ava aqui se apurei. Purando sessenta metros. Eu digo, furos e mais dez. Aí ele disse, quase não adiantava o senhor. Eu digo, furos e mais dez. Aí... Só andou de mundo adentro. Aí torou-se um pedaço do ferro. Ah, meu Deus. Do lado... Sessenta e oito metros. Depois tinha um reguinho ali com a cana Jurema. O senhor vamos medir. Medimos... A água tava com... Três metros e meio. Pra chegar na boca ali. Quando ficou nessa... Oh, beleza. É doido. Eu simit... Não que ela foi minando. Nicheu que tava fazendo pra lá. E dando canção. Tchau, tchau.